Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a segunda parte desse tapete, inspiração da artesã Carla Cristina e da Meire Tapetes da Meire, tá? No Instagram dela tem esse tapete azul, maravilhoso, com bico totalmente diferente, mas muito bonito, e é um jogo de banheiro, tá bom? Vocês vão lá no canal da Meire pra vocês conhecerem e o Instagram dela, que é uma gracinha, tem muita coisa linda. Então, gente, se você não é inscrito neste canal, eu te convido pra se inscrever, deixar aí seu like e ativar as notificações pra você me acompanhar tudo que eu postar por aqui. Meu Instagram é Ione Coutinho Oficial. Me segue lá, gente. Então, vamos começar? Vou dar início com essa cor marrom, prendendo aqui a linha, e a gente vai continuar o nosso trabalho daqui. A primeira parte desse trabalho, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link, tá? Pra você acompanhar a primeira parte desse tapete que eu fiz, tá bom? Tá aqui no canal, se você for em vídeos também, você vai conseguir encontrar, mas eu vou deixar o link pra facilitar pra vocês, tá bom? Então, aqui já prendi a linha, agora faço três correntinhas, e venho nessa alcinha de trás aqui, fazendo um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto pra cada ponto alto, pegando aqui na alcinha de trás. Então, vou seguindo aqui, e nessa parte reta, creio que não vai precisar de aumento, tá bom? Venho mais uma vez, e faço aqui os pontos altos, ficando assim. Aí, eu vou contornar aqui, e quando chegar na curva, eu mostro pra vocês. Então, fiz até aqui, com os pontos altos, pegando aqui na alcinha de trás. E agora, a gente vai começar a chegar aqui nessa parte da nossa curva, e eu vou fazer um aumento, mostrando aqui pra vocês como que eu vou fazer. Então, a gente vai fazer assim. Aqui, eu não fiz aumento nenhum, só um ponto alto em cada ponto alto, tá? Chegando aqui, que tá se aproximando dessa parte aqui da curva, eu vou fazer aqui, pegando por trás. Da mesma forma, um ponto alto. Neste pontinho aqui, eu vou fazer dois, tá? Vou fazer um aumento aqui. Um ponto alto. E no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, faço dois aqui, ficando assim, dessa forma. Aí, a gente continua fazendo só um ponto alto pra cada ponto alto. E aí, a gente vai pular dois bloquinhos. A gente faz nesse aqui, pula esses dois, e aí, a gente faz um aumento aqui. Então, a gente vai fazer dessa forma. Então, você pode fazer aí, sem a preocupação de seguir aqui o meu passo a passo, você faz o aumento aonde você achar que precisa no seu trabalho, pra ele ficar certo. E aí, vai dar tudo certo, tenho certeza. Então, agora, eu vou fazer aqui dois pontos altos, pegando aqui nessa alcinha. Fiz um. Vou pegar aqui mais abaixo, neste pontinho. Então, faço dois pontos altos aqui, tá? E venho fazendo um ponto alto pra cada ponto alto. Dessa forma. E vai ficando assim o nosso trabalho, tá? Pra ele não ficar muito apertado, a gente faz de dois em dois, tá? Um ponto alto a mais, tá? Junto, a gente faz dois. Então, eu fiz um ponto alto aqui neste bloquinho, vou passar esse e esse. Neste próximo, a gente já faz um aumento. Se você ver aí que no seu trabalho precisa, tá? Se não, você pode ir fazendo só um ponto alto em cada. Então, chegando aqui no finalzinho, ó, já coloquei um ponto alto pra cada ponto alto. Onde for necessário, você pode colocar dois, aqui eu coloquei dois pontos altos juntos, tá? Aqui também, aqui na frente eu coloquei dois também. E você pode ir fazendo assim pra o seu trabalho não ficar muito apertado, né? Vou colocar aqui mais um ponto alto. E nós vamos encerrar essa carreira com o marrom. E aqui, vou na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui. E a gente vai cortar essa linha, porque agora eu vou trabalhar com rosa novamente. Então, vai ser assim. Agora, eu vou só mudar a cor agora. Então, gente, continuando, eu vou dar uma laçada aqui com esse fio rosa. E aí, eu vou prender aqui na agulha. E vou iniciar por aqui. Pra gente fazer com esse fio agora rosa, tá? A gente vai prender aqui nessa laçadinha. Fazer um ponto baixo. Deixo assim. Aí, faço uma correntinha. Somente. Uma correntinha. Dou uma puxadinha no fio assim, pra ele ficar mais larguinho. Tá? Aí, eu vou vir aqui, ó. Neste ponto baixo. Pegando aqui atrás. Aí, faço uma laçada assim. Como se fosse fazer um ponto alto. Só que a gente não fecha. Aí, dou mais uma laçada. Venho novamente. No mesmo lugarzinho. Faço mais uma vez. Então, aqui, são três. A gente vai dar mais uma laçada. E puxa, tá? Ficou meio apertadinho, mas é assim mesmo. Agora, vou pegar essa laçada aqui, vou pular o primeiro. No segundo, eu venho. Pego, faço uma laçada. Com a altura de um ponto alto. Aí, vou laçadinha na agulha e puxo tudo. Certo? Aí, faço uma... Duas. Tá? A gente faz esse pontinho deitado e já fica automaticamente com mais um pontinho aqui, tá? Venho, agora, vou dar laçada aqui em volta deste pontinho que eu fiz. Faço uma... Duas... Três. Deixo ele assim, bem larguinho. Tá? Fiz três. Pego essa laçada aqui... Pulo essa correntinha, venho na próxima, no próximo ponto alto e puxo. Às vezes, eu falo ponto alto, eu falo correntinha, vocês desculpam. Então, fiz aqui essa laçada, mais uma. Pego a agulha aqui, ó, passo por tudo e puxo tudo, tá bom? Aí, já prendemos aqui mais um ponto puff. Fecho com uma correntinha e faço mais uma pra dar um espacinho. Duas, tá? Novamente, uma laçada. Venho aqui por trás desse ponto. Faço... Dou uma volta, uma laçada. Duas. Pego a laçada aqui. Mais uma, três. Agora, a gente vai prender aqui a linha e já vamos para o próximo ponto. Pulo um, no segundo... Faço um ponto alto. Agora, é só puxar tudo. Espero que você esteja conseguindo entender. Puxo tudo e fecho. E mais uma correntinha. Então, vai ficando assim, nosso pontinho, tá? Vou fazer mais uma vez. Vamos lá, vamos dar uma laçada. Uma... Duas... Três. Pronto. Seguramos aqui a linha. Uma, duas... Uma, duas... Venho e faço um ponto alto. Sem concluir. Agora, a gente vem, pega essa laçada e puxa tudo. Você vai girando a agulha assim, ó. Dessa forma que sai direitinho. E aí, fecho com mais uma correntinha. Pronto. Então, a gente vai ficar com esse pontinho aqui, dessa forma. Então, eu vou fazer, gente, por toda essa volta. Aqui. Depois, eu venho com vocês, assim que eu vou adiantar. Tá bom? Então, eu estou concluindo... Essa parte aqui desse acabamento. Já fiz aqui por toda a volta. E agora, a gente vai terminar essa parte. Pra gente fazer a próxima e continuar aqui o nosso acabamento. Então, aqui eu fiz... Terminei esse, né? Vou fazer mais uma correntinha. Agora, eu faço aqui mais um ponto. Uma volta. Duas. Três. Então, pego essa laçada. E agora, eu vou pular esse e venho no próximo. Então, puxo essa laçada aqui agora. Tudo de uma vez. E finalizo... Este último desenho aqui. Então, como já é o último, a gente vai encaixar aqui pra... Finalizar essa volta, tá? Vou pegar aqui nessas alcinhas. E fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, fecho aqui. E agora, eu vou cortar esse fio pra gente continuar. Vou ver se eu faço aqui mais um pontinho. Pra gente arrematar. Depois, eu vou arrematar por aqui. Então, agora, eu vou voltar a fazer com esse marrom, tá? Vou fazer só pontos altos. Pra gente fazer dessa forma aqui. Só ponto alto. E vou fazer com essa linha aqui, tá? Vou prender a linha. Começar por aqui. Nesse cantinho, onde tiver um espacinho, você vai encaixando o ponto alto. Vou começar por aqui, com ponto baixo. E agora, eu faço uma, duas correntes. Faço um ponto alto aqui. Venho nesse espacinho seguinte. E coloco aqui mais um ponto alto. Aonde for ficando apertado o seu trabalho, você pode colocar dois pontos altos juntos. Não tem problema. Principalmente na curva do trabalho. Da nossa peça. Então, vou seguir assim. Vou fazer por toda essa volta, só pontos altos. Pra gente dar continuidade ao nosso acabamento. Então, vai ser assim, ó. Bem fácil, é só. Encaixando um ponto alto aqui em cada espacinho desses. Então, assim que eu terminar... Eu retorno com vocês. Então, gente, eu já concluí aqui toda essa parte com o marrom. Agora, eu vou continuar com o rosa, tá? Vou terminar aqui estes pontinhos. Aqui, tá faltando só mais esse. Faço aqui este último ponto alto. Aí, eu vou fechar aqui nessa correntinha. Com ponto baixíssimo, tá? Puxei aqui, já encerrei essa carreira. Tá bom? Então, agora, eu vou cortar esse fio. E vou continuar com o rosa. Então, gente. Agora, pra dar continuidade com o nosso acabamento. Eu vou usar esse fio rosa. Já prendi a linha aqui. Então, eu vou começar por aqui. Pode ser em qualquer parte aí que você queira, tá? Pegando essas duas alcinhas, vou fazer aqui um ponto baixo. Prendo, faço uma, duas correntinhas. Mais um ponto alto. E vamos ficar aqui com seis pontos altos. Tá? A gente fica aqui com três. Mais um. Quatro. Então, faço quatro agora. Mais um cinco. Cinco. E faço no ponto seguinte também. Então, a gente fica com seis pontos altos, tá? Vou fazer. aqui, eu faço uma, duas, três, quatro correntes. Venho, pulo um, dois, três, quatro. No quarto ponto aqui, no quarto ponto alto, faço aqui um ponto alto, tá? Então, vou fazer mais seis pontos altos, um, dois, que já tenho aqui mais um, né? Três. Três. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, gente, com seis pontos altos e essa correntinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. A gente pula um, dois, três. No quarto ponto, a gente faz mais um bloquinho com seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, venho, pulo um, dois, três. No quarto ponto alto, faço um ponto alto. Então, ficamos assim. E aí, vou dar continuidade aqui, fazendo mais seis pontos altos aqui, tá? Vou fazer dessa forma, contornando aqui o nosso trabalho, tá bom? Se precisar fazer alguma alteração aqui, pra gente finalizar diminuindo estes pontos, ou aumentando um pouquinho pra gente chegar aqui no final e dar certinho, a gente vai fazer essas alterações e eu mostro pra vocês, tá? Então, vou continuar o meu aqui, fazer toda essa volta, contornar o tapete e retorno com vocês. Então, estou me aproximando aqui do final da nossa volta. Já fiz dois, quatro, cinco. Faço mais um, seis. E aí, eu vou explicar pra vocês como que eu fiz todo o trabalho aqui nessa parte aqui da curva, tá? Fiz, então, agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Então, venho aqui na terceira correntinha, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Tá bom? Então, aqui a gente encerra a nossa volta. Eu vou mostrar aqui como eu fiz aqui nessa parte aqui. Então, em algumas partes eu fiz normalmente colocando no quarto ponto alto, um, dois, três. No quarto ponto alto, fiz as quatro correntinhas, mas aqui na curva eu fiz diferente. Eu fiz algumas, algumas eu fiz só pulando só três pontos altos, tá? Pra que aqui ficasse mais soltinho o ponto e não ficasse muito, assim, apertado aqui nessa parte da curva. Então, nessa parte reta aqui eu fiz dessa forma, com seis pontos altos também, com as quatro correntinhas do mesmo jeito, sabe? Só nessa parte da curva que eu mudei um pouco pra ele ficar mais larguinho, tá? E você pode também fazer o seu assim, ou do jeito que você achar que fica bom por causa do seu ponto. Porque cada ponto é diferente, né? Então, é isso. Agora, a gente vai partir pra próxima etapa. Então, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo e a gente vai continuar agora dessa forma. A gente vai fazer assim. Vou vir aqui para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Então, no próximo ponto, faço mais um ponto baixíssimo. Então, vou vir até aqui, neste terceiro ponto. Um, dois, três. Aí, assim que eu chegar aqui, eu vou dar uma laçada e a gente vai trabalhar aqui dentro os nossos pontos altos, que é o leque. Que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Fiz quatro pontos altos, agora faço uma, duas correntinhas. Vou deixar esse espacinho. Aí, venho e faço um, dois, três, quatro. Vamos ficar com quatro pontos de cá e quatro pontos do outro lado. E duas correntinhas no meio. Aí, venho um, dois, aqui no terceiro, eu faço um ponto baixo. Então, faço aqui um ponto baixo, a gente fica com o desenho assim, dessa forma. Então, eu venho agora e faço mais quatro pontos altos aqui neste leque de cada lado. Fiz um, dois. Um, dois, três, quatro. Uma, duas correntinhas. Vamos deixar só esse espacinho aqui de duas correntinhas. Faço mais quatro pontos altos. E a gente faz dessa forma bem simples. Um, dois, três. Um, dois. Na verdade, três. Então, mais um. Quatro. Então, fiz quatro. Agora, venho aqui no meio e fecho aqui com um ponto baixo. Então, eu vou contornar todo o nosso tapete, a nossa peça aqui, dessa forma. E aí, eu retorno com vocês assim que eu concluir. Tá bom? Vocês podem fazer aqui nessa parte oval também, do mesmo jeito. E eu creio que vai dar tudo certo aí no seu trabalho também. Então, vou continuar, depois eu volto com vocês. Então, chegando aqui neste final, eu já tô concluindo aqui essa última parte do nosso bico. Já fiz por toda essa volta. E eu vou encerrar aqui com vocês mostrando aqui a nossa finalização. Então, é do mesmo jeito, nós vamos fazer quatro pontos altos de cá, deste leque. E quatro do outro lado. Então, faço aqui dois pontos. Mais um. E faço aqui o quarto. Então, duas correntinhas. Agora, faço aqui mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Então, fiz aqui os quatro, agora vou aqui nessa correntinha. Nessas duas alcinhas aqui. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E a gente encerra aqui a nossa volta, tá? Vou puxar aqui pra arrematar o fio. E ficou assim a nossa finalização. Então, gente. Foi esse o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu te peço que deixe aí seu like. Se você não for inscrito neste canal, se inscreva pra você acompanhar tudo que eu postar por aqui. Ativando as notificações. No Instagram você me encontra. E onicoutinho oficial. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.